Olá, hoje vou falar de alguns bulbos, nomeadamente as tulipas, que são chamados bulbos de inverno. Na verdade, são bulbos que se podem e devem semear até, ou plantar, melhor dizendo, não é semear, porque não são sementes, são bulbos, são pequenas cebolinhas que vocês devem plantar durante o outono, claro que depende do outono, eles gostam do frio, portanto, quando começa o frio, meados de novembro, dezembro, janeiro e inícios de inverno ainda podem plantar. Normalmente eles demoram entre 2 a 3 meses para florir e devem ser plantados a uma distância nunca inferior a 5 cm entre cada bulbo. Diria que uns 10, 15 cm poderá ser interessante, claro que depende, se os colocarem num vaso e quiserem um efeito assim mais decorativo, podem plantá-los mais juntos, eu vou mostrar aqui estes que já plantei. A profundidade deve ser, digamos que devem cobrir na proporção de 2 vezes, aproximadamente 3 vezes o tamanho da cebolinha, portanto, eles estão aqui germinados, eu plantei assim aproximadamente aqui, não muito fundos, e devem ter o cuidado de escolher um substrato bastante leve. Se os plantarem no jardim, no chão, devem sempre ter o cuidado de que sejam uma zona em que não fiquem a água encharcada. Depois, outros cuidados que podem e devem ter, devem fertilizar antes da floração, devem ter o cuidado de escolher um fertilizante rico em fósforo e potássio, para poder fazer, portanto, neste caso, se a planta ficar com mais nutrientes mais forte, também vai ter uma durabilidade a flor muito maior do que aquilo que será às vezes que acontece. Claro que depois, se existirem uma época de chuvas, à partida não é assim muito benéfico para elas. As tulipas podem ser guardadas de um ano para o outro. Confesso que eu nunca tive muito sucesso em guardá-las. Há uma ou outra dica que normalmente devemos ter o cuidado, que é, elas nunca devem sair da terra antes daquela parte do estativo e da flor estar bem seca. Só nessa altura é que se devem arrancar, cortar toda a parte do estativo seca, e depois de elas estarem limpas, devem ser guardadas num local. Aliás, preferencialmente junto com o absorvente, pode ser arroz, por exemplo, ou até um tipo de serrinho ou qualquer coisa, tanto que ajude a absorver o resto de umidade que elas possam ter, porque pode acontecer isto, se existir umidade, elas podem ganhar fungos e pode ir apodrecendo, o que foi o que já me aconteceu algumas vezes, durante a época que elas estão guardadas. Portanto, se elas forem guardadas num local escuro, com alguma ventilação, preferencialmente num saquinho com o absorvente, podem ficar de um ano para o outro.